E digo o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do Nordeste Tu sabes, não existe, sou cabra da peste Pô, é tanto dinheiro que até travou, mano Apesar de colher as batatas da terra Liga lá pra fazer o morango Com essa mulher eu vou até pra guerra Liga lá pra fazer o morango aqui do Nordeste